Fala Zé, boa noite, cara. Estou aqui para mais react, família. Hoje, como sempre, irei e ajudo meu Coringão, né, mano? Depois de dias, mano, tamo voltando a jogar, que merda, né, mano? Acabou meu sossego, né, mano? O Coringão voltou a jogar, que merda. Mas acredito na vitória, família. 2 ao Coringão hoje, anotem. Vai começar bem, ó. Vai começar bem. Mas que que é isso? Que merda é essa? Eu, hein, que merda. Que bosta. Que horror. Que porra. Que merda, hein. Puta que pariu o gol dele. Rapaz. Puta que pariu. Fortaleza, 1 a 0. Rapaz. Gol deles. Rapaz. 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 O Fortaleza abre o placar, 1 a 0. Rapaz. Que merda, hein, gente. Rapaz. Que merda, hein. Que merda. Rapaz. Rapaz. Pô, deixou o cara de estar sozinho. Que merda, hein. Que bosta, hein, cara. Que bosta, hein, cara. Que bosta, hein, cara. Luceno faz, sozinho faz 1 a 0. Cara, pergunta aí, mano. 2 zagueiros, e um volante, e toma um gol desses, um gol besta desses, ah vá pro cacete né gente, não é possível, é velho, o Coringão voltou com tudo mesmo, com tudo pra me fazer passar raiva nessa merda, mas bora deixar as críspas depois né mano, porque ainda tem muito jogo nessa merda, bora ter calma, puta que pariu, puta que, ui, ainda bem que o cara furou gente, cara se ele dominasse isso ia ser gol, olha a merda, ai a merda, cara coisas perdendo, e o time faz porra nenhuma, é amigo, o Coringão voltou mesmo, esse é o Coringão de verdade, esse é o Coringão que conheço, uma merda, rapaz, de dentro da área, que eu não me recebi, ah vá pro cacete, na trave Jesus, ó, ó, gol, 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 é do time do povo, minha gente, que o céu vai falar, vai, Corintian, é gol do time do povo, minha gente, abre o gelo, abre o gelo, que é gol do Coringão, família, Vai Timão! Porém fez um! Fortaleza também um! Que gol, que gol é esse gente? Pedro, seu gostoso! Enquanto o jogo! Agora, uau, hein família! Tá voltando o colegão de volta no bagaço! De volta ao balaio! É o time do fofo, é o colegão! Agora, o Auli vai ter barra! Vai ter barra! É gol! Graças a Deus! Ufa! Quê? Rapaz! Fortaleza saiu da frente de novo! Mal que eu morei o gol e o Fortaleza faz o segundo gol! Por essa eu não esperava! Rapaz! É véi, a alegria de corintiano dura pouco! Tô sem acreditar nessa merda! Lá! 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 Será que esse domínio foi legal? Ou foi mais no braço do que no peito, hein Brasil? Ele domina e fuzila de caiota! Que que é isso? Rapaz! A minha única dúvida é com relação ao domínio do Marinho! Mas, por enquanto, o gol legal! É o segundo gol dele! Fortaleza 2x1! Rapaz! Marinho! Cara, levamos gol de Marinho! Marinho fez o gol! Uuuu! Vai tomar no cu, né gente? Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu! E vai ter VAR! Bora! Cara, ainda foi com a mão o gol! Foi mal, gente! Eu não comprei essa merda! Puta que pariu! Não é possível! Não é possível, mano! Vai ter... Vamos lá! Análise do gol! Pode aumentar essa merda! O domínio do Marinho! Porque não é situação de impedimento! Porque o impedimento o juiz não precisa rever! E a gente viu, mano! No livro e pra ele ficou claro que a posição do Marinho não era boa! É o domínio do Marinho que tá em julgamento! Vamos lá! Vamos lá! Aumentou essa merda aquela! Bora ver! Ó! A bola, ó! Bateu no braço! Então, gol ilegal! Bateu no braço! Só de ver o replay já vi que bateu no braço! É gol ilegal! O cara... Ele levantou o braço assim! Igual o Cristiano Redentor do Rio! O cara fez assim, né? Pra ele levantar essa merda do braço! Então... É pra anular esse gol! Ó! Aí, ó! Gol ilegal! Bateu no braço! E o Marinho dominou! E fez! Primeiro foi no braço e o Marinho dominou! Pra mim, gol ilegal! Tem que anular isso! Anula! É bem difícil! Olha! Bem difícil mesmo! Bateu no braço, gente! Cara, não tem mistério! Bateu no braço! Tem que anular! Vai ser a decisão! Vai ser a decisão dele! Pelo amor de Deus! Ele já tomou a sua decisão e... Está anulando! Anulou! Uh! Uh! Anulou! Uh! Uh! Anulado o gol do Fortaleza! Graças a Deus! Uh! 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 Ufa! GOL! GOL DELES! Ufa! GOL DELES! GOL DELES! GOL DELES! GOL DELES! Eita, a bola foi pra casa do cacete. Cruzes. Ih, que merda. E é assim que vai jogar na Sul-Americana, gente? É assim? Meu Deus. Se for... Cara, se for jogar assim na Sul-Americana, meu Deus. E vem contra-ataque de Fortaleza, que o narrador não falou não, porque ele tá... Pênalti pro Fortaleza, puta que pariu. Fudeu de vez! Pênalti pro Fortaleza. Bora ver. Esquisito. Cara, como é que o Bidu bota o pé na frente, mano? Contra o Goiás ele fez a mesma merda. Aí hoje ele faz outra merda. A perda do Bidu é muito... Muita bandeira, né? Não dá pra não marcar o pênalti. Lembrando que os pênaltis são revisados também, sempre automaticamente, pelo VAR. Mas... O pênalti deve ser confirmado. E o Fortaleza... Pra mim foi pênalti, mano. Nem precisa olhar o VAR. Nem precisa olhar o VAR pênalti. Pelo amor de Deus, gente. Pelo menos é ele que tá com a bola nesse momento. Porque às vezes é um jogador que pega a bola pra... Como se fosse um boi de piranha ali, né? Chamar a reclamação, a catimba, tá? E depois ele entrega a bola. Parabéns aos envolvidos. Pênalti pro Fortaleza. O jogador oficial do Fortaleza tem sido o Luan Martins. Meu Deus! Ele pegou contra a equipe do Curitiba. Bateu quatro, fez os quatro na temporada. E foi exatamente o que você disse, né? O Galhau que pegou a bola, mas quem vai bater é o Marinho. Sobreu o Pedro. É, véi. Aí o Marinho... Já deu assistência... Vizu novamente fazendo merda, hein? Pênalti pro Fortaleza. Meu Pai do Céu! Solta a macumba, quer! Pênalti pra ele! A galera da castelana! Ele duela contra o maior jogador de pênaltis. Na história do Corinthians o Pênalti já detendeu trinta dias com comida. Pênalti pra ele. Autorizado, o Marinho. Autorizado. Lá é o eixo. Autorizado, percThrill. Bato de palmas no cilindro. De pé esquerdo nela! Errou! 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 Perdeu o Marinho! Ufa Minha macumba funcionou Maronhecho Errou o Péus de Fortaleza E ó O caso não ia chegar não Marinho errou Foi pra fora mesmo Maronhecho Saravango Obalu Adorei Dalmas Ele saiu pra vovó Maria Redonda Errou o Péus de Fortaleza Graças a Deus É véi Saravango é o Zé Família E a brita da Lapa Que coisa horrível Rapaz Que isso Puta Que pariu Rapaz Gol deles Rapaz Fortaleza 2x1 Fudeu de vez Rapaz A bola vem alta Olha Não é por nada não Gente Mas É assim que vai jogar na Sul-Americana Gente Vai jogar contra o mesmo adversário Assim Na Sul-Americana Fazendo essa merda Olha aí Olha aí O cara O cara sozinho Fez o gol A Zaga fez porra Nenhuma Levou o gol de Pikachu Rapaz Gol de Pikachu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí a pergunta é mano Esse time treina mesmo? Porque se treina Tá treinando muito mal Tá péssimo Tá horrível Tá uma merda Rapaz Ah vai tomar no cu Pela porra Ah vai pro cacete Opa Pelo amor de Pikachu Se livrar da marcação E finalizar Não sei se aquele braço Aberto Fica essa merda Ah tomar no cu Caralho Pô nos acréscimos Do segundo tempo Pô nos acréscimos Faz essa merda Rapaz Idiotas Vambora Escantei Pico ligão Família Rapaz Tiro de meta Pro Fortaleza O fim do jogo Se aproxima Na área Na Castelão Fortaleza subindo Pra 35 pontos Colando no G6 Do campeonato brasileiro Mostrando mais uma vez A sua força em casa Diante de 32 mil Torcedores Que marcam presença Mais uma vez Em bom número Tá aí na área Na Castelão Últimos 20 segundos Pelo tempo Determinado de acréscimo Pelo árbitro Tiro de meta Pro João Ricardo Vamos chegar No 54 Mais um minuto Juliano Desarmado Mas com falta Em cima dele Então Talvez o Corinthians Tenha uma última chance Uma última oportunidade De se mandar pro ataque Buscar o empate O torcedor do Fortaleza Empurra o time Canta E aguarda o apito final Pra celebrar a vitória Bruno Mendes Gustavo Silva Tenta girar pra cima Do Escobar O argentino Toma a frente dele Dá o caminho E mete fora Pela linha lateral Nem chutar sábio Faz igual a cara dele Tão feio quanto ele Uma merda Aí vem o lançamento Do Bruno Mendes O desvio de cabeça Do Matheus Araújo Saiu pra ficar com ela João Ricardo Vai acabar o jogo Na Arena Castelão Chegamos ao 55 Depois desse jogo Já tenho certeza Que vamos brigar Pra não cair até o final Que é fim de jogo Ó Parabéns 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 aos envolvidos Depois desse jogo Já tenho certeza Vamos brigar Pra não cair até o fim Do campeonato Parabéns Parabéns Duílio Você conseguiu realmente O que eu queria Você conseguiu Afundar o Corinthians Era o que você queria Duílio Parabéns Você conseguiu muito bem Então merda Duílio Tomara que você morra Você é o pior Presidente da história Do Corinthians Um jogo ridículo Do Corinthians Fez porra nenhuma Segurou o resultado Pra fazer Essa merda no final Cara Começa a colocar Três zagueiros Pra levar gol besta Gente Como? Não entendo isso Não entendo O que que eles fazem Do treino Só merda É Já Já Depois Jogo Valeu Tchau